Aqui meu irmão Ela é coisa rara de ver É joia do chá Retina de um mar De olhar verde já Um derramante abriu-se César, mãe, bi Ah meu irmão Água louca, tara Que tem Mergulha no ar Me arrasta, me atrai Pro fundo do oceano Que dá Pra lá de babá, pra cá de alí Pedra que lasca seu brilho E que queima no lábio Que late de mel E que deixa na cor Camelote um gosto De língua no céu O afluxo talismã O misterioso cubanacá Delícia sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar de prazer Essa noite o que mais quero ser Me liga a você Já te... Já te... Já te... O afluxo talismã O misterioso cubanacá Delícia sensual de maçã Delícia sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar de prazer Essa noite o que mais quero ser Mil e um pra você Já te... 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 Obrigado.